Os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil, podendo seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 119. Parágrafo 5º. Os institutos de criminalística, de medicina legal e de identificação compõem a estrutura administrativa da Polícia Civil, devendo seus dirigentes ser escolhidos entre os integrantes do quadro funcional do respectivo instituto.